Simpatia do tarô pra você ter uma oportunidade. E antes de eu passar essa simpatia muito bacana pra aparecer aquela chance que você tanto queria em sua vida, eu queria pedir a você que, por favor, inscreva-se em nosso canal se você ainda não fez, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Facebook, no Instagram e, muito importante, divulgue nosso trabalho, nosso canal, pra seus amigos, seus conhecidos, pessoas que você acha que poderiam ser ajudadas pelo conteúdo do nosso canal. Lembrando que simpatia é nada mais de uma forma de a gente entrar em nossa mente interior e lá colocar programações positivas de acordo com a nossa vontade. Eu vou passar agora essa simpatia. O que você vai precisar? Você vai precisar do tarô inteiro? Não, você vai precisar apenas da carta... Tá aqui, estava fugitiva. A carta 10 do tarô, a roda da fortuna. Você vai imprimir essa carta. Se você não tiver um tarô, você imprime essa carta. Pega no Google, tem portal do tarô, tem um monte de lugar que você tem de tarô e você encontra essa carta pra imprimir. Imprime esse desenho. Não precisa ser exatamente desse tarô. Pode ser o tarô do Crowley, pode ser o tarô de Marseille, qualquer tarô. Você vai precisar de 28 moedas. Pode ser moedas de valor baixo, não precisa ser moedas de valor alto. Um pedacinho de papel, um lápis, uma vela vermelha e um pratinho pra você apoiar a vela vermelha. A primeira coisa que você vai fazer é pensar oportunidade no que você quer ter. Oportunidade de emprego, oportunidade de um relacionamento. Qual que é a oportunidade? Pensou? Aí você vai escrever assim. Eu, aí você fala seu nome. No meu caso, Rogério Orlando Hipólito. Desejo ter a oportunidade de visitar o campo de futebol do Palmeiras. Simples assim. Muita coisa pra pedir, né? Bom, hipótesse. Aí você vai pegar a vela vermelha, vai apoiá-la num pratinho, acender a vela, fechar os olhos e mentalizar essa oportunidade de aparecer na minha vida. No meu caso, vou me imaginar entrando no Allianz, descendo as escadarias, visitando o campo. Se for um emprego, você vai imaginar que você está entrando em um emprego novo, recebendo seu contra-cheque. Aí você vai pegar a carta de tarot. Cabeça pra cima, voltada pra você, olha. Eu pego assim, olha pra mim. Apoiar, vai... Faça isso no carro, você não vai precisar mexer. É uma carta também que não entra muita gente. Você apoia ela, pega o papel que você escreveu, põe em cima da carta de tarot. A hora que a vela acabar, você vai pegar a primeira moeda, vai por em cima da carta e vai dizer, estou comprando minha oportunidade. Por 28 dias, estarei colocando uma moedinha em cima da carta, ao término dela, pegar essas 28 moedas e doarei pra alguma instituição, algum lugar, uma pessoa na rua, em troca da minha oportunidade. Aí você faz isso todo dia, você fala, estou comprando minha segunda moeda em troca da minha oportunidade. Ah, em três dias eu consegui resolver o problema e deu certo. O que eu faço? Faz as 28 moedinhas até o fim. A hora que juntar as 28 moedinhas, você pega mais uma... Desculpa, são duas velas vermelhas. Você acende mais uma vela vermelha. Fala, agora eu vou pagar essa minha oportunidade. E vai e dá pra alguém essas moedinhas. E espera. A oportunidade vai aparecer. Ah, demorou? Passou um mês e não apareceu? Faz mais uma vez. Você pode fazer até três vezes. Espero que essa oportunidade abra bem rapidinho. De repente, quando você estiver pondo a primeira moeda, já toca o telefone, seja ela. Espero que você tenha gostado da nossa simpatia de hoje. E nos vemos na nossa próxima simpatia. Até lá, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri